Emoção, tá tudo aqui, super rádio do Rio. Aniversário Telerio, vem pra festa do preço baixo. São centenas de ofertas com preços incríveis pra você aproveitar. Forno micro-ondas Brastemp, trinta e dois litros com display LCD, oitocentos e noventa e nove reais à vista ou em dez de oitenta e nove reais e noventa. Na Telerio você pode parcelar suas compras em até doze vezes sem juros no cartão. E tem muito mais ofertas pra você aproveitar. Siga nossas redes sociais e confira nossas promoções exclusivas. Porque a Telerio é do Rio. Super rádio é do fim, super rádio é do fim, super cintinha. Repare o seu coração, está na hora de sorrir e cantar. Ficar de bem com a vida, o nosso show está entrando no ar. O sonho está começando. Você vai ver que vale a pena sonhar. É a nossa alegria chegando. Aí vem Mário Belisario. A gente se vê, se fala. Ele grita pra multidão quando entra aqui na rádio e grita assim. Eu já falei pra vocês que eu amo a Cidinha. É o meu grito de guerra. Que coisa boa ter te conhecido, mas eu acho que não sei tudo sobre você. É por isso que hoje nós vamos entrevistar Mário Belisario no Como Vai Você. Belisario, idade 59 anos. Nascido no Pará. Santarém. Em Santarém, mas fica lá. Né? Fica lá no Pará. Casado com a Cátia. Linda. Linda. Todo mundo fala isso. O amor da minha vida, sabia? O amor da sua vida. Porque eu conheci exatamente a minha mulher do dia do meu aniversário. Olha que privilégio, Cidinha. Boa tarde pra você. Aliás, pra começar. Gente, eu já falei pra ela aqui. Todo dia eu chego aqui e cumprimento ela dessa forma. Eu quero dizer pra todo mundo agora que tá acompanhando a gente no rádio, na televisão. Eu amo a Cidinha! Essa rádio é uma loucura. Mas olha aqui. Mas você ama mesmo a Cátia. É verdade, é verdade. A Cátia é o amor da minha vida, porque eu conheci ela exatamente no dia 7 de outubro de 1986. Três anos depois de eu chegar aqui no Rio de Janeiro. Olha só o molecão chegando no Rio de Janeiro, encontrar já a mulher da vida dele. Que privilégio, né? Mas você era duro? Ah, ferrado, né, Cidinha? Porra, vendendo almoço pra comprar o jantar, né? A gente é uma Cátia, é uma louca. Eu tô falando louca, como por ser, linda ela. Todo mundo ficava até perguntando, como é que tu tá com um cara desse? Mec é trefe, o cara todo caidinho, não sabe onde cair, moto, não sei o que e tal. Mas ela, esse bicho, é o amor da minha vida. E eu também, a gente foi construindo. Quantos anos tem isso? Olha, isso foi em 86. A gente já vai pra quase o quê? 35 anos de casamento, de relacionamento, Cidinha. Que coisa maravilhosa. Lá em Santarém, é que você torcia pelo time, como é que chama? O São Raimundo. É, o São Raimundo. O Pantera Negra. Você fala com essa importância toda, é o São Raimundo. Mas é o São Raimundo, é verdade. É. O São Raimundo era o meu clube lá de Santarém. É o meu clube lá de Santarém. A minha referência. Você era locutor esportivo, repórter? Pois é, eu comecei aos 16 anos, Cidinha, levando equipamento pra campo de futebol. Levando aqueles fios, aquelas caixas que ligam. Aquela parafernália toda. Tudo, tudo, numa bicicleta, né? Eu colocava tudo na garupa de uma bicicleta e a Pedro... Maurício fica rindo? Eu tô falando sério, meu irmão. 16 anos e primeiro... Por isso que ele ficou desse tamanho. Verdade. Foi de tanto andar de bicicleta. É isso. E aí eu chegava lá, montava todo o equipamento e ficava ali só olhando. Tipo, um dia os caras vão dar oportunidade. Aí teve um dia que o cara disse, ó... Pega lá a escalação do clube. Eu já comecei a escalação. Aí eu digo, agora vai ser comigo. Pai, então me preparei. Aí diz assim, traz a prancheta aí. Pai, tive que entregar a escalação. Já no segundo dia o cara disse, ó... Vai lá, pega a escalação e já fala. Pô, foi a glória pra mim, né? Foi a glória. Isso é uma beleza. Qual era a rádio? Rádio Clube de Santarém. E depois eu fui pra rádio mais importante da minha cidade, que naquela ocasião era rádio rural. Uma maravilha de rádio que abrangia toda aquela região da Amazônia ali. Mas chegou no rio duro. Cidinha, eu não digo que duro, não é? Porque já eu já fazia umas coisinhas por lá, já fazia uns eventos, já vendia uns comerciais, já fazia alguns showzinhos daqui, daqui lá e tal. Mas duro, duro não, mas cheguei vendendo o almoço pra comprar o jantar. Já não, tipo, pagava aluguel, tocava a minha vida, tinha que estudar. Aliás, o motivo que eu vim pro Rio de Janeiro foi exatamente pra isso, pra estudar. E você se formou, né? Sou jornalista pela faculdade, pela faculdade, o Elio Alonso. Sabe por que, Cidinho, eu tomei esse tipo de atitude? Eu acho que isso foi determinante da minha vida, né? Eu já tava, já era bem relacionado. Moleque já com 19, 20 anos de idade e bem relacionado na minha cidade. Mas a minha mãe me falava uma coisa muito importante. Aliás, isso foi determinante. Você sabe que eu perdi o meu pai muito cedo, com 7 anos de idade. Meu Deus. E os meus irmãos, né? O Euclid, mais velho, a Margarete, a segunda, e eu, o mais novo. Mas a minha mãe falava, a gente era muito simples, muito humilde, pra não dizer, porra, sabe, ferradinho mesmo, né? Mas a mamãe falava o seguinte, quando a gente perdeu o papai, que a gente teve que ser abraçado por toda a família, pelos nossos avós, os avós maternos e tal. A mamãe falava uma coisa, uma frase que eu achava fundamental. Ela dizia assim, a minha mãe estudou até o terceiro ano do primário. Ela dizia assim, olha, a única forma de mudar isso aqui, transformar isso aqui na nossa vida, é através do estudo. E eu confesso a você que naquele momento, com, sei lá, 9 anos de idade, eu não entendia muito bem. E aí o tempo foi passando, foi passando, e hoje a gente chega à conclusão que é o estudo mesmo, que... Que muda a vida das pessoas. Que muda completamente a vida das pessoas, o ambiente onde você está, e ela tinha razão, a dona Maria Suzana, quando falava, a educação transforma a vida da gente. Belisário, você veio pro Rio, eu soube que depois você trabalhou na Rádio Mundial. Sim. Né, você foi produtor lá. É, a primeira coisa que eu fui aqui, fui aqui no Rio de Janeiro, eu fui estagiário do José Carlos Araújo na Rádio Nacional. Uh, que escola, hein? É verdade, o garotinho, né? Ali tinha, eu era aquele, o assistente do plantão esportivo, e eu trabalhava todos os domingos, mas trabalhava todos os domingos somente, né? E estagiário não ganhava nada, e eu tinha que fazer com que as coisas acontecessem. Um dia, eu passando ali em frente o Sistema Globo de Rádio, que, né, juntamente com a Rádio Tupi, os associados e o Sistema Globo de Rádio, eram as nossas referências de rádio, de televisão, para o Brasil. Aí, eu digo, eu vou passar ali, bati na porta, encontrei lá o Miguelão, na portaria. Miguelão, tem um cara que passa aí chamado Jami Azulay. Eu disse, ó, aquele cara, aí, ela, ô Jami Azulay, pô, eu vim aqui, tô querendo trabalhar, mas pra que eu fique no Rio de Janeiro, eu tenho que ganhar alguma coisa, eu tenho que tocar a vida, porque eu tenho que pagar a faculdade. Não é que ele gostou, acho que, da minha conversa. Ele disse, ó, chama esse cara daqui a meia hora, manda ele subir, falou comigo, já fiquei, já fui empregado, já comecei como programador, assistente ali da programação da Rádio Mundial. E foi exatamente o início da minha trajetória. Você tem muita sorte, né? Graças a Deus, em nome de Jesus, eu tenho que trabalhar muito. Mas você tem sorte. É. Tem um episódio. Divino. E relacionado ao Papa. É verdade. É verdade. O que foi isso? É, dessa minha trajetória toda, passei ali pelo Sistema Globo, fui pra 105, fui pra Rádio Cidade de São Paulo, vim aqui pra Rádio Tupi, ali no, no, em 90 e tal. Mas aí, eu passei uma época aqui na Rádio Tupi, de uma hora pra outra, eu fiz um montão de coisa na vida, Cidinha. E aí, mas eu tava infeliz, eu não tava bem. Confesso a você que eu não tava bem. E, e... Puxa, eu tenho que voltar pra rádio, rádio é a minha paixão, a Rádio Tupi é a rádio mais importante do Rio de Janeiro, a rádio mais popular. E, mas, tava complicado, né? Todos os espaços... Ocupados. Preenchidos e tal, você sabe disso. Aí, eu... Teve um dia que eu cheguei e disse assim, puxa vida, falei pra minha mulher e minha filha. Eu disse, o Papa vem hoje aqui no Rio de Janeiro. E eu quero ver o Papa. Não sei, sabe aquele dia que você acorda nove e pouca da manhã, você sem, não é? Eu quero ver o Papa. E aí, eu saio de casa, eu, a minha mulher e a minha filha, pego o metrô, ali no Flamengo, desço ali na Cinelândia, e aí, na esquina da Araújo, Porto Alegre, com a Rua México. Aí, eu fiquei lá, com a minha mulher e a minha filha, eu digo assim, eu vou esperar aqui. Aí, quando houve, meia hora depois, vêm aqueles carros, batedor na frente, lá vem o Papa, lá vem o Papa, e aí, o Papa chegou na esquina da Araújo, o Porto Alegre, com a México, e o Papa Móvel parou. Eu fiquei olhando pra ele, e aquilo me emocionou profundamente, porque ali, eu fiz um pedido. Um pedido, que eu conseguisse voltar, de novo, pra paixão da minha vida, que é exatamente da onde eu levo o sustento, eu tenho alegria, amor, pra minha casa, que era voltar ao Rádio Tupi. Teve um momento que o Papa, ele olhou pra multidão, mas ficou na minha frente. E eu fiz esse pedido, você sabe, Cidinho, eu saí dali cheio de esperança, e aí, eu cheguei, em casa, e por incrível que pareça, sete e meia da noite, eu recebo uma ligação, eu juro, que foi exatamente que isso aconteceu. Às sete e meia da noite, Marcos de Giacomo, que hoje é o diretor de programação, pega o telefone, Belisário, dá pra dar uma passadinha aqui, pra gente conversar e tal? Eu acho que eu tenho uma coisinha aqui pra você. no mesmo dia que o Papa esteve aqui no Rio de Janeiro. Bom, aí eu não falei pra ninguém o que... Eu fiz a minha promessa, mas eu não falei o que era. Aí eu digo assim, se isso acontecer, eu... No dia seguinte, eu não sei como, eu vou ao Vaticano e vou ver o Papa daquela janelinha. E um ano depois, eu estava naquela janelinha, de frente daquela janelinha, ouvindo o Santo Ângelo do Papa, o Papa Francisco. Incrível isso, como a fé, a determinação, move montanha, move tudo, faz com que a gente consiga andar, né, Cidinha? Você está proibido de vir ao meu programa. Você saia daqui agora, que eu estou desidratada, de tanque. Vocês querem acabar comigo, velho? Não aguenta, gente. Eu tenho, sabe, você que eu, essa coisa, esse tamanho, entrar ofuscando todo mundo aqui na rádio e tem essa coisa por dentro. essa história. Você devia ter me avisado. Você imagina, Cidinha, um moleque simples lá de Santarém, do estado do Pará, sonhando, estar aqui entre essas figuras queridas, ilustres do rádio, né, lá em Santarém, eu já ouvia você, ouvia grandes feras da Rádio Tupi, da Rádio Globo, e aí, no meu, no sonho, no maior sonho que eu imaginei, eu digo, nunca imaginei, e hoje você é minha colega. Gente, uma referência pra gente, você hoje é minha colega, e eu tenho pra todo dia que eu chego aqui, três horas da manhã, tá, Cidinha? E ele diz, aí ele mente, ele diz que chega com disposição, alegria, energia e amor no coração. Ninguém, ninguém tá com essa alegria as três horas. Mas você sabe, as pessoas, você talvez tenha razão, não é? Mas no meu caso, especificamente, eu venho com tanta determinação, sabe por quê, Cidinha? Quando acende a luzinha às quatro horas da manhã, no show do Mário Belisario, eu digo, gente, aqui é... Eu consegui. É, é, aqui eu consegui outra coisa, aqui é a minha nove horas da manhã, aqui é o meu meio-dia, aqui é o meu três horas da... E aí eu venho com tudo pra fazer o melhor. Eu posso até não fazer o melhor, mas eu venho com essa disposição de fazer o melhor. Você faz. Às quatro horas da manhã, então... Você faz. Sua voz é uma coisa tão forte, tão boa, tão positiva, sabe? Você dá a informação, não se deixa bater por ela, embora conte coisas às vezes tão dolorosas... Bravas, é verdade. ...no seu programa, né? Mas ele chega com alegria e sai com alegria. Vai ver por ter conquistado aquilo que ele expõe. Eu quero dizer que ele, além de tudo, é um amante apaixonado da sua mulher, Cádio. Verdade. Pelos meus filhos. E hoje é sexta-feira. É verdade. E você tem uma filha que você ama de paixão. Tem o André. O André, o André, o André atracou 35 anos de idade. Já me deu dois netos lindos, o Léo e a Alice. E a Giovana, que é do mundo, né, Cidinha? Que está na Holanda. Ela é a minha linda. Que dizem que é super inteligente, uma menina maravilhosa. Fala com a gente todos os dias. Você, eu ouvi os comentários aqui da rádio no dia do seu aniversário. Como é uma música? Como é a música que elas cantaram pra você? Como é que era a música? Ah! Eu tenho o grande... Como é que é? Eu tenho tanto pra te falar. Foi essa a música aqui? Foi. Como é grande. O meu amor por você. E você se acabou, né? Ah, mas pelo amor de Deus, né, Cidinha? Cidinha, olha só. Pro moleque lá de Santarém, chega no Rio de Janeiro, trabalha na rádio mais importante do Rio de Janeiro, que é a Rádio Tupi, se quiçá do Brasil hoje, né? Tem você e vários companheiros, Alexandre Ferreira, Garcia Duarte, Antônio Carlos, Isabelle, Clóvis Monteiro, meu amigo, meu irmão, Heleno Rotai, Cristiano Santos, essa galera toda, ter essa galera como colega de trabalho, ter a família... E chega em casa... E encontra a Kátia, toda tchucu-tchucu, toda bacana. Aumenta, aumenta. E os meus filhos, André e Giovana, o que é que eu quero mais da vida? Fala pra mim. Mais nada. Nada. Não precisa mais nada. Eu tenho que agradecer. Olha, Kátia, eu sei que toda sexta-feira, ele marca e toma um vinho com você. É verdade. Hoje é dia. É pra isso ou mais? Um beijo pra você, Kátia. Você tem um homem de ouro ao seu lado. Nem mesmo o céu, nem as estrelas. Prepare o seu coração, está na hora de sorrir e cantar. É pra você levar pra cá. Pra cá. O nosso show está entrando no ar. O sonho está começando. Você vai ver que vale a pena sonhar. É a nossa alegria chegando. Aí vem Mário Belisar e o nosso show. Mário Belisario, alô amigão. Mário Belisario, esse é o nosso show. E é quem? Só aqui na Tupi. Super Rádio. Feliz aniversário, Super Rádio Tupi. Com as ofertas do Megabox. Fraldinha ou Maminha Nacional Bovina, peça quilo, vinte e nove, noventa e nove. Queijo, mussarela, peça inteira ou pedaço, um quilo, vinte e cinco, e noventa e oito. Cerveja, Brama, chope, peus sem latão, quatrocentos e setenta e três ML, três e sessenta e nove. Guaraná, quatro e dois ponto zero, pet dois.